O acidente com os trabalhadores da construção civil aconteceu neste prédio que está sendo construído na Travessa Barão do Triunfo. Dois operários estavam limpando as pastilhas do lado de fora do edifício por volta de 2h30 da tarde. O equipamento chamado Jaú despencou e os operários caíram e ficaram pendurados pelo cinto de segurança. Por sorte não foi um acidente fatal envolvendo dois trabalhadores da Autentic. Inclusive nesta obra já é a terceira vez que esse Jaú cai, os trabalhadores ficam pendurados. E recentemente, no ano passado, nesta mesma empresa, um trabalhador veio a falecer também, onde a empresa mandou o trabalhador limpar uma cisterna, não resistiu e morreu. E hoje, por sorte, graças a Deus, não aconteceu o pior dos trabalhadores perdendo a vida. Os operários foram resgatados por outros trabalhadores que estavam fazendo serviços no mesmo andar. Não é o primeiro acidente neste canteiro de obras. É muito complicado, muito arriscado também. O pessoal vem, entra no Jaú e não sabe se volta para casa. Mas é assim mesmo. A vida é correndo perigo no trabalho. O Sindicato da Construção Civil denuncia a falta de segurança no canteiro de obras da empresa Autentic e em outros empreendimentos. Este ano, 12 trabalhadores já morreram por causa de acidentes nas obras. Os empresários não estão preocupados muito com a vida dos trabalhadores, e sim de entregar os seus arranhos aos céus, os seus prédios luxuosos, e deixando a vida do trabalhador em segundo plano. Então a gente pede hoje que a DRT, os órgãos competentes, fiscalizem mais essas obras da Construção Civil. Porque o sindicato faz o papel deles, mas esperamos que ele faça o deles também.